A Escola de Dança Teatro Guaíra, uma das mais tradicionais do estado, está com inscrições abertas para o curso livre de formação de bailarinos. São 75 vagas para jovens de 8 a 17 anos. A Escola de Dança Teatro Guaíra proporciona formação de bailarinos desde 1956. Tornou-se uma das escolas mais conceituadas do país e uma das únicas a oferecer formação gratuita. A Laura estuda balé clássico desde os dois anos de idade. Aos nove, fez as provas do teste seletivo e realizou o sonho de ingressar no curso de formação de bailarinos do Guaíra, onde está há cinco anos. Para mim, a minha vida é extremamente importante. Meu sonho, eu consegui realizar. Estou muito feliz de estar aqui. E para quem realmente quer seguir esse sonho e entrar aqui, recomendo, porque é incrível. É uma experiência incrível. Até o dia 6 de dezembro, a Escola de Dança Teatro Guaíra está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso livre de formação do artista bailarino para o ingresso em 2025. O curso livre de formação de artistas bailarinos do Guaíra tem a duração de sete anos. Os aprovados vão começar uma jornada que envolve muito mais do que a paixão pela dança. Serão dias que vão exigir muita disciplina e dedicação. A gente tem aqui as aulas de bailarino clássico todos os dias na semana e também as aulas de dança contemporânea a partir do formação 2, porque a gente entende que hoje em dia as companhias não são mais puramente clássicas, então a gente quer que o aluno saia daqui entendendo dessas duas técnicas. Em Colombo, cidade da região metropolitana de Curitiba, a Luna está ansiosa pelas provas do processo seletivo. Com 12 anos, ela faz balé clássico desde os 4. Atualmente é bolsista do Instituto Pavilhão das Artes, onde também estuda dança moderna. Eu comecei a dança com 4 anos de idade, numa salinha bem pequena e depois eu continuei e fui indo e agora eu estou aqui. Como é que foi a história? Foi a mãe que incentivou? Foi, foi minha mãe, mas também foi um pouco eu também. A mãe, Catiúcia, é a maior incentivadora da filha bailarina e já garantiu a inscrição para as provas da Escola de Dança do Guaíra. E agora a expectativa para a Escola do Guaíra? Ah, é grande, né? Oxe, rezamos que ela passe e que dê tudo certo. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas pelos pais do candidato, na Secretaria da Escola de Dança junto ao Teatro Guaíra ou pelos Correios. Por isso que é importante que os pais e responsáveis entrem no site do Teatro Guaíra, leiam com muita atenção o manual do aluno, que explica um pouquinho como que a escola funciona, como que são as aulas, tem algumas regras lá de funcionamento que é importante ler, porque isso vai impactar na logística da família, né? A CIDADE NO BRASIL